Orientação da Criança Capítulo 23 Abnegação, Desprendimento e Ponderação Lições necessárias em cada lar Em todo lar devem ser ensinadas lições de abnegação. Pais e mães, ensinai vossos filhos a economizar. Animai-os a poupar suas moedinhas para o trabalho missionário. Cristo é o nosso exemplo. Por nossa causa ele se fez pobre, a fim de que pela sua pobreza enriquecêssemos. Ele ensinou que todos devem agregar-se com amor e unidade para trabalhar como ele trabalhava, para fazer sacrifícios como ele fazia, para amar como filhos de Deus. Aprendei a lição da renúncia e ensinai-a aos vossos filhos. Tudo quanto pode ser poupado pela abnegação é agora preciso na obra a ser feita. Os sofredores devem ser aliviados, vestidos os nus, alimentados os famintos. A verdade para este tempo deve ser comunicada aos que a ignoram. O sacrifício deve tornar-se habitual. Por preceito e pelo exemplo, ensinai a abnegação, economia, generosidade e confiança em si mesmo. Todos os que têm um caráter verdadeiro serão habilitados a vencer as dificuldades e prontos a seguir o assim diz o Senhor. Os homens não estarão preparados para compreender sua obrigação para com Deus, enquanto não tiverem aprendido na escola de Cristo a tomar o seu jugo de restrição e obediência. O sacrifício é o próprio início de nossa obra de levar avante a verdade e estabelecer as instituições. É parte essencial da educação. O sacrifício deve tornar-se habitual em toda a edificação de nosso caráter nesta vida. Se quisermos ter um edifício não feito por mãos, eterno nos céus. Um cofre de abnegação. As crianças devem ser educadas a negar a si mesmas. Certa vez, quando falava em Nashville, o Senhor deu-me luz sobre este assunto. Ocorreu-me repentinamente com grande força que em cada lar deveria haver um cofre de abnegação e que nesse cofre deviam as crianças serem ensinadas a colocar as moedas que de outro modo gastariam em doces e outras coisas desnecessárias. Verificareis que ao colocarem as crianças as moedas nesses cofres, alcançarão uma grande bênção. Cada membro da família, do mais velho ao mais novo, deve praticar a abnegação. Crianças não devem ser o centro de atração. As crianças de 2 a 4 anos de idade não devem ser animadas a pensar que devem ter tudo o que pedem. Devem os pais ensinar-lhes lições de abnegação e nunca tratá-las de tal maneira que as leve a pensar que são centro e que tudo gira ao seu redor. Muitos filhos herdaram dos pais o egoísmo, mas estes devem procurar desarraigar de sua natureza cada fibra dessa má tendência. Cristo deu muitas reprovações aos que eram cobiçosos e egoístas. À primeira exibição de traços de caráter egoístas, seja na sua presença ou quando estão na companhia de outras crianças, os pais devem procurar restringir esses traços de caráter dos filhos. Alguns pais dedicam demasiado tempo e atenção para distrair os filhos, mas estes devem ser acostumados a se divertirem a si próprios, a exercer seu próprio engenho e habilidade. Assim, aprenderão a estar satisfeitos com prazeres simples. Devem ser ensinados a sofrer corajosamente seus pequeninos desapontamentos e provações. Em lugar de chamar a atenção para toda dorzinha ou insignificante ferimento, distrai-lhes a mente e ensinai-lhes a passar por alto esses aborrecimentos e pequenos mal-estares. A graça do esquecimento próprio Uma das características que devem ser especialmente acariciadas e cultivadas em toda criança é aquele esquecimento de si mesmo que comunica à vida certa graça inconsciente. De todas as excelentes qualidades de caráter, esta é uma das mais belas e, para todo o verdadeiro trabalho, é uma das mais essenciais qualificações. Estudai a maneira como ensinar as crianças a terem consideração para com os outros. Cedo deve ficar a juventude acostumada à submissão, renúncia e consideração pela felicidade de outrem. Devem ser ensinados a subjulgar seu temperamento repentino e conter a palavra apaixonada, a manifestar invariável bondade, cortesia e domínio próprio. Quão cuidadosamente devem os pais lidar com os filhos para anular cada inclinação para o egoísmo? Devem sugerir cuidadosamente os meios pelos quais os filhos possam pensar nos outros e aprender a fazer as coisas para seu pai e sua mãe que tudo estão fazendo por eles.